Na casa da Ana Laura moram 12 animais, todos acolhidos da rua. Uma delas, a Babi, já está castrada, mas por dificuldades financeiras, os outros ainda esperam pela cirurgia. Todo mês, eles recebem ração de protetores de animais como a Michele. A castração da Babi também foi paga por ela. Sempre que os animais precisam de ajuda como consultas veterinárias e medicamentos, a Ana Laura recorre à protetora. A Babi estava com câncer, aí a Michele morava do outro lado, encontrou ela. Aí foi aonde que fez o tratamento, né? Ela correu atrás de tudo, castrou ela. Hoje ela está uma benção, acha que o sofá é só dela e pronto, acabou. E agora, as outras, eu não sei o que eu vou fazer, porque condição não tenho, mas deixar passar fome, não. Ela se encaixaria no perfil das famílias contempladas pelo Programa Municipal de Castração Gratuita de Animais, que teve início em março. Duas clínicas da cidade já estão aptas para realizar as cirurgias nos bichinhos. Podem participar do programa famílias de baixa renda que recebem ou não a Bolsa Família, mas que tenham o Número de Identificação Social, o NIS. Para cadastrar o animal no programa, basta procurar o CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, mais próximo da residência onde mora. A Secretaria do Bem-Estar Social é quem avalia se a família se encaixa no programa. A partir daí, quem realiza o restante do procedimento é a Secretaria do Meio Ambiente. Nós temos uma dotação orçamentária na Secretaria do Meio Ambiente da ordem de 200 a 250 mil ano. A partir do ano de 2016 vai virar um programa, então esse recurso vai ser todo ano disponibilizado. Então, conforme as pessoas forem fazendo a inscrição, a gente vai estar fazendo atendimento. Apesar dos benefícios que o programa pode trazer ao município, muitos protetores de animais criticam a forma como o projeto foi estabelecido. Para Michelle e o marido David, que atualmente cuidam de 36 animais, o projeto deveria se estender aos protetores e às ONGs da cidade. Nós conhecemos muitos veterinários em Bauru. Muitos desses, eles nos atendem e não cobram nada. Porque seria muito difícil. Nós gastamos em média 500 quilos de ração por mês. Medicamento, algo em torno de 4 a 5 mil reais. Então, graças a Deus, as pessoas, elas são caridosas e elas têm uma vontade de praticar e fazer o bem. Mas dessa forma que está sendo feito, não funciona. O que o município tinha que fazer, então? Chamar as protetoras, os protetores de Bauru, e vamos fazer uma reunião como nós podemos solucionar o problema. O papel de muitos protetores é intermediar o contato entre os veterinários e as famílias carentes, já que muitas não têm condições de ir até as consultas. Para o David, outra forma de ajudar esses cuidadores é oferecendo um abrigo municipal. Eu saio do trabalho 8, 9 horas da noite e vou com a Michelle e mais um grupo que faz parte. Nós vamos nas periferias ver o que a gente consegue fazer. Nós não temos onde pôr, porque o município não libera um espaço. Nós precisamos hoje de um espaço de 5 mil metros quadrados para construir aquilo que seria um santuário de proteção aos animais. Nós não pedimos dinheiro, somente um espaço. De acordo com a secretária do Meio Ambiente, a prefeitura já está elaborando um projeto para atender aos protetores. O plano vai ser separado do programa de castração gratuita. Para os protetores dos animais, nós estamos fazendo uma outra parceria com a Secretaria de Saúde, onde o CCZ vai estar trabalhando em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, visando fazer um atendimento de clínica, para que possa dar um vermífago, ver sobre sarne desses animais, apenas clínicas, não grandes procedimentos. E também lá fazer a castração desses animais onde os protetores acabam recebendo.